. Ai, Du, está precisando de um homem. ? ? ? ? ? Eu estou na banheira para tomar banho. E você, por que você está aqui? Sai daqui. Agora é minha vez. Fora! Olha, por que você está mudada? Olha, que cara preocupado você é. Sai, porque eu não tenho tempo de explicar nada agora. Mas é por causa do sabão? Das manchas? Me deixa em paz. Sai daqui. Não vou te explicar nada agora, por favor. Sai daqui. Me dá cinco. Cinco minutos apenas. Não, nem cinco minutos. Sai daqui. Por que a pressa? Tenho encontro à tarde. Quero estar lá a tempo. Ah, sei. E onde conheceu, hein? Não tenho tempo para explicar agora. Sai. Se não disser, eu não saio. Por que é fora daqui? Sai, garoto. Sai. Não, não, sai. Deixa o olho. Me deixa em paz. Deixa o olho. O olho está ardendo. Não, 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 não. Olha só, olha só. Não, não, não. Assim não, assim não. Eu vou te afogar, hein? Calma aí. Agora eu vou te afogar, tá? Agora você vai ver. Está ardendo, Ucker. Agora eu vou... Para, para, para. Não, não, não. Assim não, assim não. Me larga. Calma aí, calma aí. Está ardendo meu olho. Calma aí. Sai, sai. Sai daqui. Eu vou te morder, hein? Eu vou te morder, hein? Sai, garoto, sai daqui. Então tá bom. Sai, sai. Me deixa em paz. Sai. Sai, garota. Sai, sai daqui. Para. Me deixa em paz. Ah, está machucando. Para. Para. Senta aqui.